Quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, Ele formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gente, Deus, Ele criou o homem em três partes, o sopro dEle se tornou o nosso espírito e quando o sopro entrou, nosso espírito foi formado, nós nos tornamos uma alma vivente e o nosso corpo biológico passou a funcionar. Então nós temos o espírito humano, nós temos a alma e nós temos o corpo humano. E a nossa alma é a nossa personalidade, é a nossa identidade. Então você tem a sua alma que Deus lhe deu, eu tenho a minha alma que Deus me deu. E Deus deu a cada um de nós uma alma e uma alma diferente uma da outra. Deus é muito grande. Deus criou bilhões de homens, sendo que não há um igual ao outro. Não há um fisicamente igual ao outro, não há um em alma igual ao outro. Cada um é diferente. Você é único nesse universo. Nessa terra, você é só você. De Deus, assim fez questão de criar cada um de nós. Cada um de nós faz diferença para Ele. Cada um de nós é importante para Ele. Assim Ele nos fez. Não é maravilhoso? Deus também deu a nossa alma um livre arbítrio. Nós podemos ter liberdade em escolher. É principalmente escolher Deus para ser a nossa vida. Por isso, eu vou pedir para vocês abrirem então Gênesis 1. Para eu não ficar falando e vocês terem que acreditar na minha palavra. Então Gênesis. Vou ler Gênesis 2 para ganhar tempo. Gênesis 2, versículo 7. Eu já li. Versículo 8. Diz que Deus plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. E 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele criou o homem, ele já pensou no ambiente que o homem viveria, ele já pensou no alimento que sustentaria o corpo do homem e ele já pensou no centro do propósito de Deus ao criar o homem que é lhe dar vida. Então ele plantou um jardim no Éden e no meio do jardim ele pôs a árvore da vida. Então Deus, ele quer ser o nosso provedor. Deus, ele quer prover ao homem tudo que o homem precisa. E Deus pode fazer isso. Deus é o único que cria, donada. Ele faz existir as coisas que não existem, porque ele é o criador, ele é o originador. Então tudo que o homem precisasse, ele poderia criar, ele poderia prover, ele poderia dar ao homem. Mas ele quer dar ao homem principalmente a sua própria vida. E a vida no homem faria toda a diferença. Cumpriria o propósito pelo qual Deus criou o homem. Mas Deus sendo grande, ele também plantou no jardim uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre, desde jovem, questionava Deus. Por que ele permitiu que essa árvore estivesse no jardim do Éden? Se não estivesse, nós não estaríamos nessa tragédia de viver em conflitos com o pecado, com a maldade, com a violência aqui na terra e com a injustiça, a corrupção. Mas, irmãos, Deus é grande. Deus nunca força a sua criatura a fazer o que não quer. Ele te dá a liberdade de escolha. Só que você precisa escolher bem. Ele avisa o que não escolher. Ele falou para Adão, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer, ele morreria. Todavia, a serpente, muito sagaz, aproveitou-se em que Adão não estivesse dando cobertura, guardando o jardim. Adão, foi até Eva, e a Eva foi convencida pela serpente. E quando olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, depois da conversa ardilosa da serpente, ela viu que a árvore era agradável à vista, boa para alimento, e também desejável para ter entendimento. Porque a serpente havia dito à mulher que Deus, na verdade, estava escondendo algo ao homem. Porque no dia em que o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, o homem poderia rejeitar Deus. O homem não precisaria mais de Deus, porque o homem teria toda a habilidade que Deus tem de discernir o bem do mal. Foi o grande engano. E a mulher comeu e deu ao seu marido. Irmãos, a partir daquele dia, uma grande tragédia aconteceu aqui na terra. O homem caiu. Romanos 5, versículo 12, fala o quê? Quem conhece esse versículo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, todos acharam? Então, vou esperar um pouco. Quando você acha, grita. Aleluia! Pronto. Diz assim, Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Hoje de manhã, nós ouvimos, que Deus, ama a presença do homem. Deus, você não sabe, como Deus anela você, como Deus quer estar com você, como Deus gosta que você o busque, você ame a sua presença, porque Deus ama a sua presença. Mas um dia, Adão desapareceu, e Deus ficou desesperado, e perguntou, onde estás tu? Ou, onde está você, Adão? O pecado, afasta o homem de Deus. No dia em que, o homem transgrediu, contra a ordem de Deus, que disse para não comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem. E o pecado, afasta o homem de Deus. Então, esse é o primeiro problema do homem. Todavia, este versículo diz, não só o pecado, entrou no mundo, mas pelo pecado, a morte, e assim também a morte, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmão, nós achamos que a morte, é uma coisa meramente, uma consequência do pecado. Ah, todos morrem, ou quando, espiritualmente falando, eu peco, eu sinto uma morte espiritual. Mas eu quero dizer, alertar uma coisa ainda mais séria, mais séria. Deus, Ele, estabeleceu, uma ordem, nesse universo. Deus, Ele é a autoridade, máxima, absoluta, desse universo. porque tudo foi criado por Ele, não é assim? Ele, com a palavra, Ele mantém, com o poder, da sua palavra, toda a ordem, desse universo. Imagine, esse universo, está estruturado, estruturado, pela autoridade de Deus. e no dia em que, o homem criado por Deus, para receber a vida de Deus, no lugar de receber a vida, a serpente engana o homem, e, vá contra a ordem de Deus, e, recebe de uma outra fonte. Quando o homem, sai, da ordem estabelecida por Deus, nesse universo, o homem, acaba indo, para uma outra fonte, irmãos, essa outra fonte, vem de uma autoridade, clandestina. Quem é, essa autoridade, clandestina? É aquele arcanjo, que queria ser, igual, ao Deus Altíssimo. Vocês se lembram, de Isaías 14, vocês se lembram, de Ezequiel 28, ele queria ser, igual, ao Deus Altíssimo. E Deus, então, o lançou por terra. Então, ele, estabeleceu, nesse universo, uma autoridade, paralela, a de Deus. Uma autoridade, clandestina. E a autoridade, de Deus, irmãos, visa, Deus, dar vida, ao homem. E a autoridade, clandestina, de Satanás, visa, dar morte, ao homem. É simplesmente isso. Então, não é só uma questão, que o homem, transgrediu, contra a palavra de Deus, e caiu em pecado, coitadinho de nós, temos que resolver, o problema do pecado, do homem. Não, o homem, ofendeu, a autoridade, estabelecida por Deus, nesse universo. Quando nós, vamos, contra a autoridade de Deus, irmãos, nós só podemos estar, nessa outra linha, da autoridade, clandestina, de Satanás. O resultado, irmãos, é a morte. Portanto, não só temos, um problema de pecado, nós temos, um problema, muito mais sério, é o problema, com a autoridade, de Deus. Então, agora, vou convidar vocês, a lerem Efésios 2, de novo, vocês vão entender melhor. Efésios 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Outrora, segundo curso, desse mundo. Os irmãos entenderam, que agora, vocês estão, vocês estão, viajando no tempo, quando o homem, foi contra, a ordem de Deus, o homem passou, a estar, sujeito, a essa outra linha, de autoridade, clandestina. E nessa outra, autoridade, clandestina, de Satanás, há um curso, está sujeito, ao curso, desse mundo. Então, você, você, é obrigado, a seguir, esse curso do mundo. É por isso, que você andou, dessa maneira, antigamente. E agora, segundo, o príncipe, da potestade do ar. Quer dizer, não sei se vocês sabem, que aqui no ar, existem, autoridades, das trevas. Príncipe, que ajuda, Satanás, a, controlar, essa autoridade, clandestina. E nós, todos, estávamos, debaixo, dessa, potestade, desse poder, dessa autoridade, do Espírito, que agora, atua, nos filhos, da, desobediência. Problema, muito mais sério, do que pecado, é desobediência, e contra, a autoridade, de Deus. Em outras palavras, irmãos, nós, fomos, tirados, da autoridade, de Deus, nós somos, desencabeçados, de Deus. o homem, o homem, então, ficou, totalmente, sem direção, mas, sob controle, da autoridade, das trevas. Entre os quais, todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações, da nossa carne, fazendo a vontade, da carne, e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também, os demais. Amém. Amém. Amém.